Sempre que vou me estir A mim está O mundo que importa, você sabe bem Eles falam da minha vida, mas é de bem Hoje o regalado, o serviço e o golo O mano que eles dizem, janta-se é espocolono Já concha tudo a ser estática Muita e troca, troca, pois se para A coisa que não tem é mais forte Amante e fiela, tudo até a morte Sempre que vou me estir Estar lá O mundo pode o alamantar Estar lá Diz a sua fachada e catada E se nunca dar, não tome a tentar Sempre que vou me estir Estar lá O mundo pode o alamantar Estar lá Diz a sua fachada e catada E se nunca dar, não tome a tentar Desculpa se nunca gosta, minha filha de quebrada Nunca gosta de violência, não gosta de palhaçada Não brinca de nuca e se eu não vi barulho de bala Mundo gosta de sua fachada Muita e blá, 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 só por M é palhaçada Mundo gosta de sua fachada Muita e blá, 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 só por M é palhaçada Mundo gosta de sua fachada Muita e blá, 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 só por M é palhaçada Na hora que pesagem, mano, isso até encrava Putos até pensa, realidade é programa Mano vive boa jogada Fazia de boss, o tio que quer na calada Tipo alto, roda, me coboca, me que passa Viaje até chica, mas o creme é catabaça Não, realidade é que é programa Muita e nos monos, fortifica a aliança Que até doia cho por cima, mano, a banca Tá caga, mas te deses por de bem Muita e sustia, eu nha barro Ah, a mim está sustia, eu nha barro Nha barro A mim está sustia, eu nha barro Nha barro Tempo só está passa, o nome está marcado Dentro do peito e o cravado, entro a mão tina burlada Tudo é situação, o é patrão, é patrão Fofa dentro deus me dom, mano, a boca está bolsa Mano, eu me estou com o boco, entra na minha vida Corra, conta, fortifica, minha sorriso, alta, brilha Todo dia, todo dia, deixa flávio, bobo e linda Minha irmã, minha amiga, eu com o boco, te vi de vida Não sabe o que eu gosto, eu de minha clima Não sabe o que eu gosto, eu de minha rotina Mas eu não sabe, me com o boco, não esquentei o clima Não fazia de cena pesada, minha bebinha linda Não fazia muita cena, muita cena, minha bebinha linda Não fazia muita cena, minha bebinha linda Sem quem nesse estão... Sem quem nos deixou... Sem quem nos deixou... Sem quem tá na minha vida... Me não sei lá... Seguir meus merecidos... Sem quem nos deixou... 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 E se nunca dão, não estou me atenta Sempre que vou me estirar, está lá Mundo para o bien-estar, você está lá Decida só fechar e cata-da E se nunca dão, não estou me atenta Sempre que vou me estirar, está lá Decida só fechar e cata-da Sempre que vou me estirar, está lá Decida só fechar e cata-da Legenda por Sônia Ruberti